O setor de Ciências da Terra da UFPR vai iniciar o ano de 2019 sob nova direção. A chapa eleita em consulta pública é dirigida pelo Alzir Felipe, engenheiro cartógrafo e agrimensor, que é professor do Departamento de Geomática da UFPR desde 1993. Já o vice-diretor será Eduardo Vedor, que é geógrafo e professor do Departamento de Geografia da UFPR desde 2012. O setor é constituído pelos Departamentos de Geomática, Geografia e Geologia. Além dos cursos de graduação, conta também com a pós-graduação e a especialização. Em novembro de 2018, o Centro de Estudos do Mar foi desvinculado do setor de Ciências da Terra. Apesar da mudança, a nova direção pretende realizar um estudo para a implementação de novos cursos de graduação. Há vários projetos de cursos que já estavam em andamento e que agora a gente vai discutir com o Conselho Setorial e com a comunidade para ver que cursos que são mais aptos, baseados na necessidade de cada local. Além de dar prosseguimento às boas práticas administrativas adotadas pela gestão anterior, a nova direção pretende ampliar a inserção do setor junto à comunidade. Isso ocorrerá por meio de projetos de tecnologia, inovação e parcerias público-privadas em áreas específicas. Outra proposta é o incentivo à internacionalização, por meio de uma comissão setorial própria que traçará as diretrizes setoriais para a prospecção de novos parceiros. Já na área de infraestrutura, a gestão pretende captar recursos para concluir as obras no entorno do edifício João José Bigarela, além da construção de mais um laboratório para as aulas práticas de geoprocessamento. Os desafios são muitos, o setor de Ciências da Terra agora está sem o CEM, o Centro de Estudos do Mar. Então nós vamos continuar com ampliar os nossos cursos de graduação, com novos projetos, também projetos com iniciativa privada, com as empresas para captar recursos, projetos para incentivar a pesquisa e o desenvolvimento do setor. A cerimônia de posse ocorreu no dia 17 de dezembro de 2018, e contou com a presença do antigo diretor do setor de Ciências da Terra, o professor Pedro Luiz Fajon. O reitor da UFPR, professor Ricardo Marcelo Fonseca, e a vice-reitora, professora Graziella Bolzon, também compuseram a mesa do evento. As expectativas são as melhores possíveis. Eu acho que o professor Alzir Felipe e o professor Eduardo Vedor chegam legitimados pela vontade do setor de Ciências da Terra. Eles chegam com experiência. O professor Felipe conhece a administração central, conhece muito bem a universidade, e com muita energia e juventude. O professor Vedor já o conheço de projetos onde ele se engaja com toda a paixão, com toda a energia e com toda a competência. E eles seguramente formarão uma dupla que vai ser importante, não só para o desenvolvimento desse setor tão crucial para a universidade, que é o setor de Ciências da Terra, mas para a própria universidade, nesse momento tão peculiar para as universidades públicas.